Noé, o que lhe disse? Ele destruirá a terra. Não pode ser evitado. O homem corrompeu este mundo e o encheu de violência. Precisamos ser destruídos. Um grande dilúvio se aproxima. Construiremos um barco para brigar os inocentes. Mãe! O que foi? Eles! O que querem? Achaste mesmo que irias te proteger de mim nisso? Não é proteção contra ti. Eu tenho homens ao meu lado. E achas que sozinho podes me desafiar? Eu não estou só. Quando chegarem, estarão desesperados e serão muitos. As cobras virão também? Tudo que rasteja, tudo que anda. Lembra-te, Noé. Ele te escolheu por algum motivo. A escolha está em tuas mãos, Noé. Começou. Ai, do que? Olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é isso, a assim? Obrigado.